Oi gente, boa noite. Meu nome é Esther, eu sou jornalista e eu fiz mestrado em comunicação na UFOP, na Federal de Ouro Preto, e defendi agora em dezembro de 2020, para mim ainda é agora, entendeu? Tipo assim, é recente. E no mestrado eu tive a oportunidade de estudar a Bela Gil, que eu não sei se vocês conhecem, mas ela é ativista alimentar, ela tem um programa de culinária sobre alimentação saudável, então eu peguei o programa da Bela Gil para estudar a questão das transformações alimentares, da relação com as transformações dos meios de comunicação e esse processo de industrialização da comida, então é mais ou menos isso, assim. E aí me convidaram para mediar hoje, assim, eu também sou filha da Leila, eu não sei se as pessoas me conhecem, assim, então acaba que eu acho que eu caí no Guaí um pouco por isso, assim, né? E como o meu tema tem muito essa questão da comida, do prazer em comer, me convidaram aqui para conversar um pouco com o Marcelo, que eu não conhecia, mas eu acho que eu já estive em feira, então... É isso, Marcelo, é um prazer estar aqui com você, e aí, por favor, se apresenta e fala do seu livro certinho. Tá bom, muito obrigado, é um prazer estar aqui, agradeço muito o convite, né, o Lucas aí, representando o Guaí, aqui, mas sobretudo a Cris, Cristiano Schoep, que fez essa ponte, e também, Sté, é um prazer conversar com você, eu também não te conhecia, mas com esse background a gente já tem muita coisa em comum, né? Então, eu trouxe a proposta da gente falar a partir do livro, né, o livro Arca do Gosto, Minas Gerais, que foi uma publicação no final do ano passado, na passagem do final do ano para o começo desse ano, do qual eu sou organizador, autor de boa parte dos textos e também ilustrador, para a gente poder conversar um pouquinho sobre essas relações aí entre gastronomia, agroecologia. Eu vou compartilhar minha tela aqui só para dar um pouco a cara do livro, assim, para a gente poder... Vamos ver se eu consigo. Eu acredito que sim. O que eu consigo fazer? Isso. E aí? A gente começa a conversa. Está dando para ver aí? Eu não estou vendo vocês mais. Está certinho. Bom, eu resolvi trazer duas frases aqui, duas citações, assim, para poder inspirar o nosso debate, né? A primeira, na verdade, é uma paráfrase. Aí está o livro, né, que apesar de ser virtual, ele está aí, tem uma cara. Depois eu mostro mais. A primeira é uma paráfrase, uma fala do Carlo Petrine, que é o fundador do movimento Slow Food. Ele fala, não com esses termos, né? Eu mudei os termos, que alguém interessado em agroecologia, que não entende de gastronomia, é até compreensível. Mas um gastrônomo, que não entende de agroecologia, é algo inaceitável. Hoje, a agroecologia é a realidade, né? E é o futuro da produção da comida no Brasil e no mundo. E quem se interessa realmente por comida e que não pode deixar de compreender, de tentar abraçar e conhecer esse conceito, né? Que é da agroecologia. E, por outro lado também, quem se interessa por gastronomia não tem como não se interessar por gastronomia. Não tem como se interessar por gastronomia, porque as duas coisas estão muito juntas. E talvez ele tenha uma visão muito restrita sobre gastronomia, né? Para quem não se interessa, que é algo que eu pretendo ajudar aqui a ampliar. E a outra frase foi uma curiosidade que eu vi recentemente. Eu estava lendo uma matéria sobre o seminário de políticas públicas para agroecologia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. E o deputado Edgar Preto, ele abriu a mesa, foi uma mesa muito interessante, inclusive com a presença da Bela Gil. E ele fala justamente da importância da população saber o que está comendo, né? De saber como é produzido o próprio alimento, né? Se tem ou não agrotóxico envolvido naquela produção. E aí ele anuncia o lançamento de uma campanha de conscientização da população que ele fala que vai chamar de, antes de abrir a boca, abra sua cabeça. E eu acho que talvez depois disso a campanha ou mudou de nome ou não foi para frente, eu não sei. Talvez porque não era uma questão de faltar boas intenções, mas o título morte da campanha é um pouco forte, até um pouco ambíguo, porque a gente acaba vendo essa frase mais para quando a gente abre a boca para falar, né? A gente fala assim, antes de abrir a boca, né? Para alguém que está dizendo algo que não tem muita propriedade ou que não se certificou antes de dizer. E a gente precisa, de fato, abrir a cabeça antes de falar, mas também precisa de abrir a cabeça antes de comer, né? Então, a intenção era boa. Isso para dizer que eu procuro abrir a minha cabeça antes de falar, né? Mas o meu pensamento, o meu movimento é da gastronomia para a agroecologia, né? Então, eu vou começar por onde eu me sinto mais confortável e aí a gente vai navegando e ver onde a gente consegue chegar. Daí eu só queria trazer aqui um pouco de imagens do livro, né? Porque depois eu vou tirar a apresentação. Depois a gente, quem tiver interesse, vai buscar o livro. Ele é um livro PDF virtual que está aí na internet. Então, deixa eu tirar aqui isso para dizer que o que me interessa aqui hoje é trazer algumas referências, né? Para a gente poder conversar sobre como esses dois universos, né? Da gastronomia e da agroecologia se relacionam, né? Não só pela abordagem necessariamente, essencialmente transdisciplinar, né? Assim, holística, né? Desses dois campos de estudo, né? De prática. Mas pela própria convergência mesmo desses dois universos, né? Diante dessa necessidade que a gente tem hoje muito forte de unir essas visões, né? Unir os esforços nessa luta pelo direito à comida de verdade, né? A comida de qualidade, porque falar de alimentação é lidar com a complexidade, né? Então, enquanto, por um lado, a gente tem um pensamento, né? Vamos dizer, moderno que tenta simplificar o mundo para poder entender ou controlar esse mundo, né? A gente aqui parte de um pensamento que abraça, né? Que entende essa complexidade como uma diversidade, né? Como o direito à diferença, né? Que é uma condição essencial da vida, né? Então, eu acho que é por aí que eu começo. E aí, para falar do livro, eu acho que talvez eu possa falar um pouquinho do Slow Food, um pouquinho da Arca do Gosto, né? Que é o projeto que está por trás dessa proposta, dessa abordagem. Justamente nesse livro, a discussão da comida, ela parte dessa tentativa de relacionar pontos de vistas diferentes, né? Para poder conseguir compreender e analisar a história e a evolução dessas, da produção desses alimentos, né? Para poder entender por que eles são importantes e por que eles estão em risco de desaparecer, né? Que é o mote do projeto da Arca. Então, eu peço aqui a licença, falo um pouco do Slow Food. Talvez algumas pessoas já conheçam, né? Marcelo, assim, então só para entender. No caso, você chegou na agroecologia pela gastronomia, foi isso? Sim, posso dizer que sim. E aí, como que é, assim, essa questão da sua relação, primeiro, assim, com a alimentação mais consciente, assim, ela sempre existiu? Foi durante o processo? Como que se deu, assim, rapidinho? Ela foi, certamente, ela foi crescendo e se ampliando, né? Aí, acho que a gente até entra na, já no mote do Slow Food, né? Foi um momento onde eu realmente conheci um universo, assim, que me abriu para o campo da comida, né? A partir de entender que ali, por trás daquilo, tem muitas relações envolvidas, né? E que você, se você realmente gosta de comida, você tem que se tornar, de alguma forma, responsável por aquilo, né? Quem é interessado na boa comida, no prazer da comida, não tem como não ser participante, né? Não tem como não participar desse processo, até porque a gente percebe cada vez mais que as coisas que realmente interessam estão desaparecendo, né? Isso aqui é o que está por trás da arca do gosto e por trás da própria criação desse movimento, né? Então, você passa a entender que não é simples, né? A comida não... A comida boa não cai no céu, ela não vem numa caixinha, né? Então, quando você começa a entender o que está por trás, sobretudo diante de vários processos, né? Que estão na contramão, né? Da comida boa, de qualidade, né? Que estão indo contra o artesanal, né? Na alimentação. Aí você começa a ficar nervoso e achar que você tem que fazer alguma coisa, né? Então, a minha aproximação veio muito em cima do queijo artesanal, justamente percebendo que existe uma produção real, de fato, artesanal, mas existe uma série de processos que, de certa forma, vão contra, né? Colocam essa produção num lugar de ilegalidade, né? Então, é por aí que eu me envolvi, né? O Slow Food justamente traz essa ideia de que você precisa de ser, de participar, de ser um defensor do prazer da alimentação, mas um prazer que envolve um acesso à qualidade, né? Um alimento de qualidade e uma qualidade que envolve uma relação ampla, assim, que não é só sensorial, né? Porque o alimento é sensorial, ele é afetivo, ele é memória, mas ele é também produção, ele é uso de recursos, né? Ele é trabalho, então, a gente fala bom, limpo e justo, né? Que é o bom como aquilo que é bom para... A gente percebe como bom, né? Seja porque ele é fresco, porque ele é saudável, ele não viajou de outro lado do mundo num caminhão refrigerado, né? Mas ele é limpo, né? Ele não polui o mundo para ser produzido, né? Ele não tem veneno, né? Você não come uma coisa que tem veneno. E ele é justo porque ele é livre de exploração, ele remunera adequadamente quem trabalha, e ele é acessível, né? Para todas as pessoas, o prazer como algo acessível, né? Então, até a gente começou aqui falando sobre... A gente ia ficar com fome, mas acho que quando a gente está falando, né? É justamente essa ideia, que a gente tem que resolver um pouco os problemas da comida, vamos dizer assim, para a hora que ela chega na nossa mesa, a gente realmente poder compartilhar, degustar, celebrar a comida, né? Sabendo que o que está por trás está bem resolvido, né? É assim, ia te interrompendo, assim... Eu nem sei se você prefere manter uma ordem mais cronológica do que você trouxe, assim, para não te atrapalhar, mas você falou do prazer de comer, né? E eu fico pensando muitas vezes, tipo, a gastronomia, né? O prazer de comer, muitas vezes, é ligado como uma questão de status, né? É caro, né? Você ter acesso a essa coisa muito do... Do achar um alimento, um ingrediente muito diferente. Então, aquela questão muito de... Da particularidade, do inacessível, né? E eu fico pensando, assim, que quando a gente pensa na lógica do prazer de comer junto com a agroecologia, né? Com a questão da sustentabilidade, eu fico pensando que é um prazer muito mais amplo, assim, não é um prazer momentâneo, não é um prazer de final de semana, é um prazer cotidiano, né? É o prazer do cultivo. Eu vejo muito, assim, não sei se eu estou sendo fantasiosa nesse sentido, mas, assim, eu vejo muito quando as pessoas trabalham com a agroecologia, o agricultor, quem planta... É um trabalho árduo, é um trabalho pesado. Mas você enxerga o prazer da pessoa ali em mostrar o que ela cultivou, o que ela fez, né? Que ela alimenta a família. Então, eu acho que é um prazer muito mais amplo, assim. Que é uma... Enfim, isso aí é uma conversa, assim, para dar pano para a manga, que eu acho que quebra muito essa lógica do prazer pertencente a classes, necessariamente a conseguir ter algo inacessível, né? Pela comida. Mas... Eu quero saber uma coisa sobre óleos. Oi? Eu quero saber... Desculpa interromper, mas eu queria saber a relação do óleo de milho, girassol, óleo de canola, óleo de amendoim, algodão. Eu queria saber sobre a digestão, qual é o mais leve? Eu te prometo que eu vou falar sobre os óleos. Estava previsto aqui, porque... Os óleos são uma parte importante nesse livro, né? Os óleos em gorduras vegetais, justamente para a gente se livrar, né? Dessa dependência tão recente aí dos óleos industriais, né? Que se enfiam o elo abaixo da gente. Que aguarde. Mas para responder, né? Não responder, comentar o que você falou, hoje é interessante você ver como que essas coisas se invertem, né? Hoje, quase que o que é nobre, né? O que é elitista é comer uma comida orgânica, né? Uma comida sem veneno, né? No Brasil, isso hoje é um privilégio de poucos, né? Talvez porque você produz, e aí a gente tem essa situação que pessoas que produzem para o mercado com veneno, e às vezes elas têm uma horta para não dar o veneno para a família, mas hoje é quase uma relação elitista você ter acesso a esses produtos, né? Então, sempre tem essa questão do fascínio, né? De buscar coisas novas, Mas essas coisas novas, elas estão, inclusive, nas propriedades familiares e nos sistemas agroflorestais aí, só que tem muito tempo que elas não estão sendo valorizadas, né? Então, o produtor está lá produzindo alface, mandando quilômetros para alguém comprar alface na cidade, mas do lado dele, lá, ele tem o Cerrado, a Mata Atlântica, com um milhão de especiarias e de frutas e de sabores, que ele não está nem tendo tempo, nem pensando em colocar isso à venda, porque talvez nem vai achar quem vai querer comprar, né? E aí, de repente, vem um movimento, alguém que olha para uma coisa, um pesquisador que publica um artigo e fala que aquilo tem polifenóis, que aquilo tem antioxidantes, e aí vira a nova onda, né? O novo alimento, assim. Não, exatamente. Mas e aí, como que surgiu, assim, a sua relação com o Slow Food, a questão do livro, você ajudou a organizar, a produzir? Como é que foi? Sim. Aí, eu acho que a gente entra no ponto da arca do gosto, né? O Slow Food é um movimento que existe desde 69, ele foi, em 69, sim, e ele foi se ampliando aí pelo mundo, né? Com essa proposta da defesa da biodiversidade, do alimento bom, limpo e justo para todos, né? Que aí a gente está discutindo. E ele é um movimento de gastronomia, né? Ele coloca como ecogastronomia, né? Que tenta ampliar um pouco essa visão. E que tenta também conectar os produtores com os coprodutores, né? Essa ideia de ser parceiro, né? De ser responsável. E aí, desde o começo desse movimento, existe o projeto da arca do gosto, porque quando você faz, né? Assim, é uma posição ao... O Slow Food é uma posição ao fast food, né? Então, assim, esse sistema produtivo, econômico e político, né? Que é muito mais do que uma comida, de fato, é um sistema que está por trás, que lida com a homogeneização, né? A padronização da alimentação, né? E aí, você começa a ver que tem alimentos especiais, saborosos, ligados às culturas locais, às tradições dos territórios, das comunidades, que estão sumindo, que estão desaparecendo, né? O Carlo Petrini fala muito de um... Ele viajando, não sei o quê, e quando ele volta para a cidade dele, ele vai experimentar naquele lugar, aquele peperonata lá, naquele lugar, e, de repente, o pimentão não é mais o mesmo, o sabor não é mais o mesmo, ele fala o que está acontecendo. E aí, ele começa a perceber que o pimentão... A Itália para de produzir pimentão, porque fez um acordo com a Holanda, a Holanda fornece o pimentão e o tomate, e a Itália, em contrapartida, fornece um outro alimento. Então, aquela variedade de pimentão local, ela para de existir, e junto com ela para de existir aquele sabor, aquela textura, né? Aquele aroma, e passa a ser substituído por um outro pimentão plantado numa estufa lá do outro lado do mundo. Então, essa noção de que essas coisas estão sumindo, né? Então, você é interessado nos alimentos, nos sabores, aí quando você vê, as coisas estão ficando pasteurizadas, sem graça, né? Sem sabor. Aí você fala assim, poxa, o que está acontecendo? Aí quando você vai aprofundar, né? Abre um mundo, assim, por trás de você de relações estruturais, né? De questões políticas, econômicas, assim, que aí você vê que o buraco é muito mais embaixo, né? Mas, diante disso, o Slow Food lança o projeto da Arca do Gosto, que é um catálogo da sociobiodiversidade, né? De alimentos, modos de fazer, vamos dizer assim, que estão em risco de extinção. Então, um risco que pode ser biológico, né? Uma espécie que está desaparecendo, porque está sumindo, está sumindo o habitat dela, né? Ou aquela variedade está desaparecendo. Ou uma extinção cultural mesmo, né? Assim, um alimento que está sumindo por várias razões, assim. Ele passa, deixa de ser interessante comercialmente, você não tem mais... As pessoas que sabem fazer estão morrendo, você não tem uma transmissão entre as gerações, né? Várias razões que a gente pode aprofundar. Mas aí, esse projeto começa junto com o movimento e o Slow Food chega no Brasil em 2000 e já chega também com essa proposta da Arca do Gosto e começa a tentar buscar os produtos brasileiros, né? Então, é um longo processo, tem muito tempo que eu participo disso, mas com essa experiência aqui, a partir dos projetos que eu me relacionei com essa metodologia, né? Vamos dizer assim, eu comecei a pesquisar mais os alimentos de Minas Gerais, assim, os alimentos que são importantes para a cultura alimentar de Minas e aí veio essa ideia, essa iniciativa de reunir esses alimentos em uma publicação, né? O catálogo hoje, só para dar uma ideia, assim, o catálogo hoje mundial, ele tem 5.700 alimentos do mundo todo, né? Que são... Que parece um número grande, mas é ínfimo, né? Só uma pequena parte desse patrimônio, né? Da humanidade que a gente tem aí. E de alimentos brasileiros, hoje a gente conseguiu chegar em 240. Também é muito, né? Diante de... Para quem está dentro do trabalho, mas em relação ao Brasil é... É pouquíssimo, né? Quando a gente chegou em 200, a gente comemorou esse momento com a publicação desse livro aqui, que é Arca do Gosto do Brasil. São foram os 200 primeiros alimentos. Foi uma publicação em parceria com a Universidade de Ciências Gastronômicas, do Slow Food, que está lá na Itália. É um livro que está disponível para download, é só para procurar o livro Arca do Gosto do Brasil. E aí, isso tem o quê? De 2015. Eu resolvi fazer um livro de Minas Gerais que trouxesse essa metodologia da Arca com o recorte para o território mineiro, né? Então, nesses 200, eu considerava que a gente já tinha uns 70 que já eram relevantes para Minas Gerais. Alguns, eles falavam de Bioma Cerrado, Sudeste, Mata Atlântica, mas não, tem relevância para o Minas Gerais. E aí, nesse processo de pesquisa, eu consegui compilar, reunir, e elaborar um material para aprovar 27 novos alimentos, que foram integrados ao catálogo e fazem parte hoje do catálogo mundial. E aí, peguei os outros que já tinham e fui ampliando esse material, ampliando a pesquisa, mas, sobretudo, conectando essas informações com as comunidades, as histórias locais do contexto mineiro. E aí, o resultado é esse livro que, muito mais que números, 27, 100, ele fala do valor mesmo de cada um desses alimentos, das histórias de vida, do território, do conhecimento, do sabor, do gosto. E aí, isso, né, o livro está em ordem alfabética, são 100, mas ele está dividido em categorias, assim, bebidas destiladas, fermentadas, aí tem o aluá e o vinho de abuticaba, cereais, amidos e farinhas, aí tem arroz vermelho, polvilho. Ô, Marcel, só um minuto. Não tem como você mostrar ele e, rapidinho, enquanto você fala? Desculpa te interromper. Ei, Marcelo, e se você pudesse falar do movimento Slow Food, que nem todo mundo, acho que aqui do grupo, conhece. Conhece, né? Não sei, né? Estou falando pelos outros? Não sei. É, o Slow Food, ele é um movimento, um movimento, né, mas ele tem, você se adere a partir da filosofia, um movimento, ele é uma filosofia com pessoas e ações envolvidas. Mas hoje a gente tem no Brasil uma associação nacional e alguns outros países também, que aí vai ajudar, vai ser o representante institucional, mas também vai ajudar um pouco a articular essa rede, né? E aí existem várias ações, vários campos temáticos, né? Assim, muito ligado à questão da alimentação tradicional, né? Dessa conexão com os produtores e os consumidores, os temas de importância, as abelhas nativas, os queijos artesanais, a própria questão da educação, né? É um tema muito forte por dentro do Slow Food, que ele sempre teve essa ideia da educação do gosto, né? Como uma metodologia para você, a partir dos sentidos, você se reconectar com a comida, aprender a distinguir a qualidade da comida, né? poder lutar por aquela qualidade, né? E hoje, enquanto associação, a gente tem projetos nacionais, mas também tem comunidades locais, né? Eu e a Cris, a gente faz parte da comunidade de Belo Horizonte, e qualquer pessoa, qualquer grupo de pessoas que se interessam, né? Tem a chance de formar um núcleo local, vamos dizer assim, do movimento, para poder acessar e fazer parte dessa rede. E aí, existem projetos a nível mundial, como a Arca do Gosto, a Fortaleza, um projeto mundial, né? As Fortalezas são, digamos assim, um segundo passo, né? A Arca do Gosto, ela identifica, né? Um alimento, a gente tenta dar visibilidade para aquele alimento, e a Fortaleza já é um processo, uma tentativa de construir uma rede de apoio, né? Então, você vê uma situação ali, tem uma comunidade, tem um território que lida com uma um modo de fazer, uma técnica tradicional, são guardiões de um alimento tradicional, então você tenta articular, né? Para criar uma rede de apoio, fazer com que aquele alimento volte a acessar os mercados, né? Possa existir, possa continuar sendo parte, né? Da nossa cultura alimentar. São vários projetos, e cada comunidade, cada contexto local vai desenvolver uma competência, um interesse maior dentro dessa rede. E hoje a gente, cada vez mais, a gente se une muito às outras redes, né? Tanto da agroecologia, todos os espaços onde a gente está discutindo soberania alimentar, nutricional, políticas públicas, né? porque, de fato, a gente não pode fazer essa luta sozinho, né? E acho que esse que é o grande ponto aqui, né? Por isso que eu chamo para essa conversa, né? Entre gastronomia e agroecologia, né? Porque são duas, dois universos aí que estão lutando por questões comum, né? Daí, eu não sei, assim, tecnicamente, eu não vou conseguir abrir o livro aqui para trazer... Tudo bem, você não conseguiu. Até porque é muito texto, né? E eu acho que isso foi uma questão, né? eu tenho, cada capítulo tem uma ilustração, mas tem muitos textos. E até assusta, assim, muito difícil, ainda mais sendo um livro com PDF. Então, eu só ia passar mesmo páginas de texto que talvez não iam ser tão atrativas, assim. Tudo bem. Mas ficou convite, né? Para quem quiser... Aí, como que... Então, no caso, são alimentos que a cultura mineira já utilizava, assim, né? Era, tipo, sei lá, a hora pronópolis, alguma coisa assim, o queijo, né? Eu vi que o queijo aparece. O queijo, eu tirei ele do livro, né? Existem vários queijos na Arca, mas ele está lá, mas ele está, mas não está, né? Tem um capítulo só para ele, mas eu tirei porque o universo do queijo muda muito, né? E hoje a gente precisa de quase que um olhar específico, assim, justamente porque é um lugar onde as transformações estão indo muito rápido, né? E a gente tenta identificar e dizer o que é um queijo artesanal, mas, ao mesmo tempo, mesmo a produção pequena artesanal já está muito influenciada por várias dinâmicas, né? Vide a questão da ração, né? Dos materiais, né? Você não tem mais nem como, legislativamente, você manter a produção artesanal, né? Você não pode mais usar madeira, você não pode mais ter uma casa de queijo, de certa forma, você acaba dando uma ração, que é da agroindústria, enfim, quando você vê, mesmo a produção pequena, ela já está bastante influenciada. Então, o queijo em específico é um movimento que a gente, eu preferi tirar para poder tratar ele específico, né? Mas, sim, são alimentos que fazem parte, de certa forma, da cultura alimentar de Minas Gerais, alguns bastante esquecidos, Outros menos, mas, assim, alguns que continuam fazendo parte, mas que a gente está perdendo, né? Deixando passar pelos nossos dedos aí o controle dessa qualidade, o controle dos ingredientes, né? Então, você tem Minas Gerais como uma um grande, né? Caso, assim, vamos dizer, de resistência de uma cultura imaterial, né? Que está muito ligado a todo esse imaginário, assim, dessa hospitalidade mineira, dessa qualidade da culinária mineira, do modo de fazer, mas você está perdendo, enquanto isso, os ingredientes. Então, você tem uma quitanda que é feita com um cuidado incrível, num forno à lenha, né? Só que o polvilho já é da indústria, o açúcar da indústria, a manteiga passou a ser margarina, por uma questão que não é a pessoa que está fazendo que controla, né? Assim, você não consegue, vai chegar um sequilho, né? Com manteiga, né? A pessoa, ele vai rançar e para ele ficar na prateleira, a gente tem que ser, ao mesmo tempo, ninguém quer pagar muito, enfim, Minas Gerais está perdendo, na minha opinião, o controle sobre os próprios ingredientes dessa incrível, né? Profunda cultura alimentar e precisa de retomar isso, né? E justamente buscar na biodiversidade, na sociobiodiversidade, o resgate, né? Porque é uma palavra que não é o caso, mas o controle, a retomada desses ingredientes, né? para que o porco, o açúcar, o polvilho, as hortaliças, o arroz, o feijão, voltem a ser alimentos de verdade, né? E não só decorações, né? No prato gastronômico e por aí vai. Então, tem alimentos que são parte clássicos da cultura alimentar, uma carne serenada, uma farinha de milho, uma paçoca de pilão, mas justamente está apontando, esse texto está apontando para como a gente está perdendo e onde que está o momento, né? Assim, o ponto de mudança, assim, dessas produções, né? Onde elas deixam de ser uma produção artesanal, vamos dizer assim, e elas passam a entrar nesse universo dessas dinâmicas complexas, assim, oprimentes. É muito mais embaixo o buraco, né? Mas, desculpa, só para não deixar, assim, nesse tom deprimente, o livro fala, assim, dessas questões estruturais, das questões políticas, mas ele coloca também um pouco dos desafios, as direções até onde, mas ele é um livro que fala de sabor, de técnica, de gosto, de sabedoria, de modo de transformar, de preparar a comida, né? E que tem esse desejo de prosperidade, assim, de esperança, assim, até de oportunidade, eu posso dizer, porque são alimentos que não se perderam ainda completamente e que precisam e que podem, devem ser valorizados para eles voltarem a fazer parte do cotidiano, da alimentação, das feiras, dos mercados, né? Então, não é um livro que fala só dos problemas, esses problemas estão lá e depois eu falo das possibilidades, inclusive gastronômicas, assim. É, também é uma forma, assim, de registrar, né? Porque, assim, esse conhecimento da culinária, ele é muito oral, ele perde, ele é livre de receita, que rasga, né? Então, é um jeito também de manter, de ampliar isso, né? Às vezes, sair, às vezes, do local, né? Ficar só uma coisa que, às vezes, até na família se perde, porque, sei lá, os filhos já não se interessam, né? Tipo, tem isso, né? Às vezes, os filhos não se interessam, não tem tempo, então se perde. Mas eu acho que trabalhos, assim, que, às vezes, extrapolam o núcleo familiar, né? De vir, pegar, materializar no livro, é muito importante, porque dá vazão, né? Para esse conhecimento, essa sabedoria que você fala. Mas eu fiquei curiosa, assim, de duas coisas, assim, como que vocês estruturaram, assim, quem que participou para fazer o livro com vocês? Bom, já existia alguns desses produtos, né? Eles já tinham sido inscritos, né? A Arca do Gosto funciona por indicações, né? Qualquer pessoa pode entrar no site, conhecer o que já está no catálogo e fazer uma indicação de um novo produto, né? Que ela acha que poderia fazer parte daquele catálogo. Então, a gente tem esses produtos e um material que, às vezes, o que a própria pessoa envia, né? Então, às vezes, quem tem mais o conhecimento botânico, etc., ou vai pescar alguma coisa, vai colocar aquela descrição botânica, mas vai trazer também a relação do que é aquele alimento no contexto local, na própria experiência. Então, isso já existia, alguns desses alimentos, desses materiais, já tinham sido reelaborados, assim, a partir de projetos ou de investidas, né? Da gente, enquanto associação. Então, teve momentos que a gente se debruçou e pegou esse material, construiu um texto, né? Para ele poder fazer parte do site, porque não necessariamente o que as pessoas enviavam era um texto, né? Uma coisa, assim, digamos, para poder comunicar, contato com as pessoas, com os produtores para poder aprofundar as informações. Mas aí, eu peguei, todo esse material, foi um trabalho de pandemia mesmo, assim, de pesquisa de internet, de WhatsApp e de conhecimento que eu já tinha acumulado, assim, a partir das desvências com os produtores, com as comunidades, né? A gente teve um momento bem intenso, assim, enquanto o Slow Food Brasil, antes da pandemia, antes do golpe, para ser, de fato, assim, a gente tinha um projeto muito grande com o MDA e a gente estava trabalhando no Brasil inteiro, então, a gente teve chance de ir para campo, assim, bastante, muito intensamente. Então, eu já tinha uma rede e aí, eu peguei esse material e fui reelaborar esse material e aí tentando entrar em contato e escrevendo para as pessoas, entrando no WhatsApp, buscando, e o tempo todo até o último momento, porque esse livro, o, como é que fala assim, a Faísca, foi um projeto da Aldir Blanc, assim, um edital bem, bem pequeno até, que depois eles foram ampliando o prazo e aí eu fui ampliando o material, que eu propus que ia fazer 100, mas eu não tinha ainda 100 e fui me emprenhando e até o último momento eu estava recebendo o feedback e retorno desses produtores, as pessoas, oh, não, realmente aqui ainda tem esse arroz, a gente faz assim, isso aqui, e eu fui acrescentando ao livro, mesmo depois que eu lancei como era um PDF, algumas coisas depois eu reatualizei na versão digital e aí é esse que é o produto, eu como uma ponte dessa informação que já tinha, dessa informação que eu fui buscar junto com essas comunidades, com essas pessoas, com os produtores e também das pesquisas de matérias em vídeo na internet, artigos, porque às vezes você vai encontrar num artigo alguém analisando um alimento, no caso, por exemplo, do arroz, eu estive voltando ao arroz, mas está falando de uma variedade local que eles estão comparando com um híbrido que eles estão tentando lançar, e aí ele está falando, sem falar, ele está falando de um alimento que é o que interessa no meu caso, e aí você consegue tirar dali uma informação, saber que existia aquela semente, que existia uma produção e até as características eles acabam concluindo que no final estava pau a pau, então um outro está morrendo, a gente propõe aqui a nova variedade, enfim, essa foi a formulação desse livro, então ainda tem, ele precisa de continuar, ele não vai parar, ele precisa justamente agora que esse conhecimento, o que está ali indicado, passa a fazer parte, passa a ser domínio público, mas tinha esse caráter realmente de registrar, de fazer um apanhado nas referências bibliográficas, então eu fui em todos os cronistas e os materiais que a gente tem aí de registros coloniais, do que tem na internet, sobre essas coisas, para dizer, olha, isso é mais ou menos o que a gente tem 2021, 2022, sobre isso daqui, e mais ou menos apontando alguns caminhos, então tem muito essa intenção de que isso seja só um pontapé inicial. E a questão dos olhos que o Irosetis perguntou, como que funciona? É, os olhos são uma das categorias, inclusive, nesse livro, e aí tem alguns elementos que eu acho que dá para tirar a partir da discussão do livro, para a gente conversar, inclusive, dessa relação entre as áreas, e um deles que eu tinha pensado era o óleo no sentido da questão da tecnologia, assim, da introdução de novas tecnologias, que acho que é um lugar onde a agricologia e a gastronomia também se encontram, da gente pensar em como que a gente pode contribuir com esse processo de produção desses alimentos sem descaracterizar, respeitando a evolução orgânica desses conhecimentos, dessas tradições, mas também trazendo novas tecnologias que possam funcionar como ferramentas e não como finalidades, inclusive, para trazer o papel dos jovens, para interessar os jovens de novo nas produções artesanais, fazer com que eles encontrem formas de participar, de se expressar e de ampliar aquele universo para poder continuar, dar continuidade àquela atividade. E uma das questões que a gente trabalhei muito perto foi a da produção do óleo de Macaúba, aqui na região da Sérgio Cipó, toda a região de Santa Luzia, de Catubas, durante muito tempo, boa parte da economia girava em torno da produção do óleo. Então, hein, Marcelo, mas ele é comestível, eu sempre achei que Macaúba era usável para outros fins, não para ser comestível. Totalmente comestível, a gente tem, a Macaúba é uma das palmeiras mais presentes no Brasil, na América, e especialmente aqui na região da Sérgio Cipó e lá no Norte Minas, a Macaúba, ao invés de ser uma fruta mais seca que você, lá no Mato Grosso, eles tiram a polpa dela e fazem suco nela, fazem farinha. Aqui a Macaúba do Norte Minas e da Sérgio, você espreme ela assim, ela solta óleo, é uma questão de terroir mesmo. E durante muito tempo você tinha essas saboarias, grandes saboarias de Santa Luzia, de Altecatubas, que elas organizavam toda a economia local e todas as pessoas de velhos, jovens e nobres, elas catavam coco e iam e levavam para a fábrica ou davam para um atravessador para mandar para a fábrica para eles processarem e trocavam em forma de sabão, óleo ou dinheiro, que também é importante. Então, isso foi a economia local durante muito tempo até a chegada do detergente e do óleo de soja, que destruiu, acabou com essa produção. Mas sempre houve a produção do óleo de macaúba artesanal para alimentação, para acender lamparina, porque são duas polpas, são dois óleos. Um é o óleo da polpa de fora, da polpa externa, que no processo artesanal você consegue extrair ele depois que você pulga o coco, então ele passa a ser um óleo oxidado, então ele não é interessante para você comer, mas ele serve como medicina, como combustível, para várias coisas. E aí você tem o óleo da castanha, que você quebra a castanha e faz um óleo para comida, para comer mesmo. Então, tem vários casos, mulheres mais idosas que falam que no dia seguinte ia ter mutirão, ia ter trabalho coletivo, e elas não tinham óleo para fazer comida, então elas iam quebrar a macaúba para tirar o óleo para poder fazer a comida no dia seguinte, porque sem óleo a comida não tem sustância, não são tanto comida de trabalhador. então a macaúba ainda é muito forte essa questão do óleo, mas que seja um processo laborioso, um processo ancestral, indígena, uma adaptação, vamos dizer assim, porque o indígena extraía com o pilão, o macaúba, o inajá, o buriti, o piqui, eles construíram inclusive equipamentos tradicionais rústicos, vamos dizer assim, e aí é justamente ali onde eu acho que entra essa questão, porque você tem por um lado essa produção artesanal e você tem por outro lado as pequenas agroindústrias, as fábricas, as unidades de beneficiamento das cooperativas, as associações que conseguem acesso a uma infraestrutura, a um maquinário e que passam a produzir um óleo em uma escala um pouco maior para poder, de fato, fornecer à população para esse produto poder chegar no mercado com um preço mais acessível, que é uma coisa de grande importância para a gente poder substituir essas gorduras de soja, de milho, que são resíduos da indústria, o óleo de soja é um resíduo do processo da soja, uma coisa que simplesmente eles mantêm para quebrar o mercado, para dominar o mercado, porque a soja não está sendo usada para o consumo humano, o óleo de soja está indo para o biocombustível e a soja está indo para a alimentação animal, então eles mantêm isso só para quebrar mesmo esses mercados. E aí você tem no meio do caminho um vácuo, esse meio termo, a gente não pode perder o conhecimento tradicional de produzir o óleo no pilão, no aranhol, que é um equipamento que eles construíram, e do outro lado você tem a fábrica com energia elétrica, mas se essa fábrica a hora que acabar a luz, a hora que você não tiver coco suficiente, você fica no meio de campo, então eu fico imaginando os jovens, os profissionais, a gente trazendo novas tecnologias para pensar equipamentos super eficientes, super de baixo impacto, para a gente, sei lá, com uma roda de bicicleta e lá extrair o óleo para a gente poder comer o óleo, porque no final é isso, a gente tem as comunidades lá, eles têm na cozinha o óleo de macaúba, o óleo de soja, a banha de porco e a manteiga, eles têm, o óleo de soja está lá porque você não consegue mais fritar uma coisa que não seja, é tão difícil fazer o óleo de macaúba no processo artesanal que você não vai fritar qualquer coisa, e a gente precisa de fazer com que isso chegue no mercado, mas também a gente não pode perder essa produção artesanal, essa autonomia, que acho que é outra grande questão da tecnologia, teve a conversa do... Desculpa te interromper, eu queria saber a relação do óleo de milho, do óleo de algodão, amendoim, girassol, na digestão, qual deles é o mais leve? E o melhor? Tem um grande especialista de Montes Claros, chama Ted Marx, dos óleos, fantástico, sabe tudo sobre os óleos artesanais, nossos, os óleos industriais, a grande questão é que é um produto, só do fato de ele estar lá na prateleira, numa embalagem de plástico transparente, tomando luz o dia inteiro, você já descarta, porque o óleo, o grande problema do óleo é a oxidação, fora ser um processo industrial, o óleo de soja ele é feito com solventes, que vão extrair esse óleo, que vão tirar essa gordura da semente, fora isso, fora o fato que é uma produção cheia de veneno, fora o fato que é uma produção com transgênicos, você tem o problema que é a oxidação do óleo, então esse óleo que está lá na prateleira transparente, você não precisa nem de consumir, então, entre um e outro não tem melhor, a canola é um transgênico lá do Canadá, nem existe, o Canadian Oil, ele é uma coisa, é uma leguminosa, sei lá. boa também que é artificial, pois é, a questão não é qual que é a melhor, a questão é não comer esses óleos, sinceramente, gordura de porco bem criado, manteiga de porco, de vaca bem alimentada, óleo de macaúba, e se a gente não puder fritar mais as coisas, a gente, não sei, resolve o problema primeiro, depois frita. eu uso muito óleo de milho e de girassol, essa é a resposta que eu queria saber. O milho é o milho, a gente já perdeu ele tem um tempo, o girassol também é uma monocultura, é cheia de veneno, sei lá, se tiver um óleo de girassol prensado a frio na embalagem, é opaca, você compra, deve ser ótimo, e tem, na Alemanha tem, não tem macaúba, não tem pequiz, não tem buritiz, não tem najá, a gente tem, a gente poderia estar comendo esse. Imagina, você tem lá, de repente, dez tipos de óleo, e você fala assim, qual que eu vou usar hoje? E Marcelo, eu vi que parece que o Brasil tem mais de 30 oleaginosas da nossa biodiversidade que poderiam ser utilizadas como alimentícias, mais de 30, é muita coisa. Sem dúvida, o pequi está aí, né? O abacate está aí, tudo isso é oleaginoso, né? O barulho, dá para tirar um óleo maravilhoso, por mais que é melhor comer, porque dá muito trabalho. Marcelo, eu posso compartilhar aqui o livro para o pessoal ver? Por favor. Eu estou, nossa, entusiasta aqui, vou ver se eu consigo. Pelo menos para o pessoal ver as plantas, né, que você trabalhou, vamos ver se eu consigo, hein? Está aparecendo aí? Tá. Aí, ó, essa, a capa, né, o que me chamou atenção é as plantas aqui, a lista. Essa aqui, né, começa a lista, né? Isso. Aí o açúcar por galo, né, que eu falo que é uma tecnologia social, um alimento incrível, uma produção ancestral, assim, né, colonial, O que eu fiz aqui? Está aparecendo? Tranqueamento artesanal. Está aparecendo aí para você, né? Tá. Muita coisa, eu não conheço alfenim, aluar, não conheço, não tenho ideia. Talvez você conheça a Bala Delícia, né? Ah! O alfenim, ele é a origem, digamos assim, né? Esse doce de açúcar, né? É árabe como origem, mas ainda é muito forte, em alguns lugares. Mais no Centro-Oeste, talvez, mas eu falo que nesse, que o alfenim derivou a Bala Delícia, Por mais que a Bala Delícia, hoje, quem conhece, né? Você vai ter Bala Azul, Bala com chocolate, com brigadeiro, mas ela parte desse conhecimento sobre como trabalhar com o açúcar. Tem várias frutas, né? Do Cerrado, da Mata Atlântica. Tem muitas hortaliças. Detalha, cagaio também. Tem as raízes e, né? E bulbos e tubérculos, né? A gente tem coisas que, hoje, a gente nem tem mais em Minas direito, o mangarito, mas que são nativos de Minas. A taioba, que é nativa de Minas, conhecida aqui, mas, né? Não tão presente assim como deveria. O que que é café de inhame? O café de inhame, ele tá aí quase por uma questão política, assim, mas ele é uma... Existe uma produção, existe uma família aqui no... Na região ali do Campo das Vertentes que mantém essa tradição. Ele é um café tropeiro, né? Feito na cambona, que é aquela... A cambona é uma chaleira na metade, assim, porque ela é reta de um lado, porque ela fica no lombo do cavalo, da mula, e você faz o café direto no fogo, né? Da brasa, e você depois joga uma brasa pra ele decantar o café. E quando não tinha o café, eles faziam uma infusão de inhame rosa. Eles secavam, quer dizer, não é quando não tinha o café, né? É uma coisa preparada, é laboriosa, assim, você seca o inhame rosa e depois você torra e faz uma infusão de inhame rosa. Então, pra dizer que, tipo, né, a gente toma um café péssimo, a maior parte das pessoas tomam um café terrível, cheio de agrotóxicos, de terra, de tudo, joga a maior parte na pia, depois, no dia seguinte, mas a gente tem outros produtos que, inclusive, são alternativas, sem cafeína, vamos dizer assim, de outros sabores, de outros, né? Então, ele tá aí por conta disso também. Muitos mel de abelhas, né? Que, na verdade, é pra chamar atenção pras abelhas, né? Porque Minas Gerais é um dos territórios com mais biodiversidade de abelha nativa, mas que não tem nem legislação pra isso ainda, Pros mel de abelha nativa, enquanto alguns estados já estão se avançando nesse sentido. A gente conhece muito pouco e precisa, imediatamente, né, de trazer mais, né? O João tava aí na outra live do Guaí falando sobre as abelhas. E aí você tem, o coco indaiá, que é uma produção que ainda mantém, é muito forte ali na região de Morro do Pilar, que é uma comunidade que lida só com o indaiá, elas fazem o chapéu de coco de indaiá e elas fazem o óleo. Mas é isso, são senhoras, são pessoas que estão guardando esse conhecimento e não conseguem passar pra frente, não conseguem mais nem fazer o trabalho que exige, né, pra tirar esse corpo. O óleo de pequi, o pequi entra tanto quanto o pequi como o óleo de pequi pra chamar a atenção que é um produto mesmo, assim, importante, assim. E ele é a solução, né, quando não vende o pequi, eles fazem o óleo de pequi porque é aquilo que vai conseguir guardar o pequi, né? Mas você tem o óleo de pequi do Xingu, você tem o óleo de pequi também como uma cultura transversal aí de várias culturas brasileiras, né, tradicionais. Os peixes, que aí tem poucos peixes, mas eles já estavam na Arca, né, e aí um convite aqui pra quem é interessado na questão dos peixes nativos, pra gente trazer essas informações pra Arca, né, porque mais do que nunca os peixes estão, os rios mineiros estão em risco, né, e a gente tá perdendo essa tradição dos peixes, as comunidades estão perdendo o alimento que elas sempre tiveram, né, e a gente conhece muito pouco e tem muito pouca informação, as informações sobre os peixes são confusas, né, às vezes você tem nomes populares que variam de cada região, então você não tem uma lista mineira de peixes em risco, né, e a gente tá vendo uma substituição, o peixe tá virando um frango, né, de cativeiro, né, alimentado com ração, com soja, com milho, tá, e várias frutas, né, porque as frutas, elas são aquilo que a gente tá perdendo junto com a própria biodiversidade, né, do Cerrado, da Mata Atlântica, mas elas não são simplesmente espécies que estão lá, né, elas são alimentos que foram, inclusive, de certa forma, domesticados, potencializados, né, eles têm nomes indígenas, eles têm nomes que falam sobre o uso, sobre o sabor. Você colocou jabuticaba e vinho de jabuticaba. É, porque existe a jabuticaba, né, enquanto alimento, mas existe a cultura de produção do vinho de jabuticaba, né, em várias regiões, sobretudo em catas altas, ali, que você tem uma cultura já secular de jabuticaba. E os desenhos são lindos. Obrigado. Obrigado. É, porque tinha que dar, tinha que quebrar um pouco, né, tem muito texto aí. Eu pegava. O arroz vermelho tem tem cem páginas, porque é um alimento que é muito forte no Nordeste, né, e não tinha como não contar essa história desde o começo, né, e aí eu conto desde a chegada de como que eles entraram em contato, chegaram aqui e já existiam arrozes, né, arrozes variados, e como que depois com os escravos, né, com os escravizados, o arroz ganha uma extensão, ele passa a ser uma cultura não só de brejo, mas de terras altas, né, e aí você tem depois uma imposição para não plantar o arroz vermelho, e ele vai, ele passa a ser uma cultura de, né, periférica, assim, de resistência dos quilombos, né, das comunidades, o Aluá, nesse caso, tá ligado ao Morro Vermelho, lá na região de Caeté, onde ainda tem essa tradição, mas eu faço a conexão dessa, dessa prática de fermentação com os indígenas, né, então, eu fiz muito esse movimento de tentar buscar, né, agarrar, assim, o que que tinha de referência indígena que a gente tem tão pouco, né, partindo dos nomes, né, então, eu quase fiz uma, um curso de tupi para poder entender, os termos, né, porque eles têm tanta coisa por trás, e uma das coisas que a gente perdeu são as derivações, os sufixos, né, você tem, às vezes, um nome de frutas, em Cambuí, Araçá, que ele é, tipo, aquela fruta genérica, mas a gente tinha milhares de, de outros derivativos, assim, o araçá do campo, o araçá da mata rasteiro, o araçá da mata, que eram nomes indígenas que a gente hoje, em grande parte, perdeu, que estavam indicando, né, as características dessas espécies. Araruta, é um alimento secular, uma das primeiras espécies domesticadas pelos, pelos povos da América, né, ela está aí há milhares de anos entre os povos, sendo consumida, utilizada, domesticada e propagada, né, você tem culturas antigas, assim, com o uso dessa araruta para as situações específicas, né, de alimentar as crianças, alimentar as partorientes, curar feridas, né, a ferida das flechas, os Yanomamis, né, é uma cultura, por exemplo, os Kayapós, né, onde a Araruta estava presente como uma reserva, né, um banco alimentar, e você tem espécies nativas de Minas também, que a gente praticamente perdeu, né, porque é um rizoma, né, você não tem uma semente, você só consegue multiplicar ela pegando um rizoma e dando para alguém, então, está em grande risco, porque, de fato, a gente perdeu as variedades, perdeu as subpopulações, né, porque não adianta ela, você precisa de pegar a raiz para propagar um alimento incrível, né, um amido único, assim, para a gastronomia, é o melhor adensante um amido que, tipo, tem uma característica incrível, não só de digeribilidade, mas, tipo, de fineza, assim, né, de textura, e por aí vai, né, tem muitas coisas aí. A Silmara levantou a mão, tem um tempo, Silmara. Eu, a Silmara. Eu vou parar, eu vou passar a letra. Boa noite. Vou parar aqui. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim. Ah, sim. Pois é, é muito bacana, Marcelo, gostei demais, principalmente, porque você fala aí de Catasaltas e do Vinho de Jabuticaba. No livro, também, você cita alguma coisa sobre, você fez alguma pesquisa por aqui? O vinho, né, o vinho está aí como, com a referência específica de Catasaltas. Eu falo que existe, né, em outras regiões, mas é, Catasaltas que é o mote aí, né, da inclusão do vinho. Pois, então, inclusive, a gente está num trabalho aqui, eu sou da EMAPER, a gente iniciou um trabalho lá no ano 2001 com a primeira festa do vinho, eu trabalhei aqui até 2006, aí fiquei fora 15 anos, retornei no ano passado agora, onde a gente retoma esse trabalho. Realmente, a produção de vinho aqui é secular, né, nós temos aqui a 16ª geração em produção de vinho. A gente fez um seminário agora no dia 30, buscando vários atores aí, né, desse universo, né, de fazer o processo de legalização, onde diz que hoje a gente não consegue, né, fazer o processo de legalização como vinho, né, a gente vê que é uma lei que ela é excludente, né, e até, quando a gente olha, né, a época que ela foi constituída, né, e tudo mais, isso é muito depois que aqui já tem provas, né, que aqui produziam vinho. E a gente foi entender um pouco com o Ministério da Agricultura, essa questão, né, desses, dessa nomenclatura, né, do nome vinho, e eles dizem que, né, mostraram pra gente que no momento, se quiser registrar, é só como fermentado. E isso oferece a cultura do povo aqui, né, que tem isso muito arregado aqui na cultura. Então, a gente tem estudado isso, estamos pretendendo fazer um encontro de produtores de vinhos de frutas, né, um encontro nacional, que a gente sabe que tem o pessoal do Cajun também, no Norte, com o problema nesse sentido, né, e a gente foi entender que o problema, assim, não é problema, a dificuldade é muito grande pelo fato do Brasil ser signatário aí do Mercosul e de alguns países aí da Europa, né. Então, estava presente nesse encontro uma pessoa representante do IFAM nacional e que se prontificou a nos ajudar fazendo uma intervenção até na ONU, né, buscando, né, tentar o reconhecimento de alguma forma do vinho aqui como vinho, não como fermentado, sabe? e é interessante a gente ver que, né, tem outras pessoas que também estão por dentro disso e pode, de repente, somar forças com a gente, entendeu? Porque é um trabalho muito interessante quando a gente pega a história do vinho aqui, né, aqui tem escrito isso, né, em um livro de um botânico francês que passou por aqui fazendo uma visita pelas províncias de Minas e do Rio de Janeiro, onde ele cita a questão da produção do vinho de laranja aqui na região, isso em 1816, então, assim, né, vinhos de frutas, né, em vários lugares produzem, né, e o pessoal aqui entende que chamar de fermentado é ferir o conhecimento e a cultura deles e não deixam de estar corretos, né, então, a gente está aí nessa batalha e vamos contar aí de repente com vocês na época que a gente for fazer esse trabalho mais de perto para divulgar e, de repente, ajudar a gente aí a trabalhar nesse sentido. Não, sem dúvida, essa questão está no livro, eu termino justamente com essa questão, né, que para a legislação a gente não pode chamar de vinho, mas para a cultura é vinho, e, inclusive, tem essa menção, né, dos vinhos que já eram feitos nesse momento inicial, né, para a questão da catequese, da igreja, etc., mas você tem também um momento bem interessante que é uma exposição mineira, brasileira, assim, de vinhos aqui e tem uma citação de todos os produtores de vinhos, de uva no Brasil, não sei o quê, Minas Gerais, como despontando isso aqui, mas ele fala, e eu experimentei aqui um vinho de jabuticaba muito interessante lá de Catasaltas, ele não fala quem que é o produtor, né, que até é uma, isso derruba... O Jornal Diário do Comércio, correto? Isso, que dizia um pouco a ideia do senhor, eu esqueci o nome dele, né, que fala que ele que inventou, que decidiu fazer o vinho de uva em tal época, de jabuticaba, desculpa, mas que, na verdade, isso já estava sendo citado, já existia um vinho de jabuticaba há muito mais tempo. teve um resgate em 1949, né, pelo senhor Anastasio, que produzia só de uva, e ele influenciado pela nora dele, a dona Maria, que por sinal eu conheci, ele retoma isso, né, ele retoma essa produção, mas hoje, o bisneto desse, senhor Anastasio, faz. Então, ele é a 16ª geração de uma família, a gente fez, tem aqui a árvore genealógica deles, entendeu? Muito interessante, um trabalho muito rico, o Eder, que é um historiador e que ele está, e é também dessa família, ele está preparando um livro em cima dessa questão do vinho, então ele faz uma narrativa de todo esse processo histórico, eu acho que vai ser bem legal, e a gente tem batalhado nisso aí agora para tentar buscar, né, acredito eu que será um trabalho que vai contribuir, não só aqui para Catasaltos, né, a gente tem produção de vinho de jabuticaba, no Espírito Santo tem várias, municípios, São Paulo tem, Goiás tem, né, então assim, vários outros, esses são alguns lugares que eu já consegui ter algum tipo de contato, certo? Mas a gente sabe que tem vários outros lugares e às vezes tem, não apareceu, né, e aqui a gente já está também com, porque foi o primeiro caminho, há 11 anos atrás, faz foi feito o registro de bem material, né, do modo artesanal de fazer o vinho de uva, jabuticaba e licores aqui de Catasaltos, sabe? Então, assim, a gente tem se pautado muito em cima desse documento para a gente poder fazer todo o trabalho também, sabe? Pegar todo esse processo histórico e se pautado nesse documento que é um documento de reconhecimento, né, do município como um bem material. Eu acho que é um trabalho bem bacana e tem tudo a ver com o trabalho aqui do Guaí também. Não, sem dúvida. Além de falar, né, do vinho de trazer essa importância, trazer essa questão, né, eu aponto para outros lugares sem querer diminuir o desafio, né, mas também para trabalhar a questão da açúcar, né, para essa açúcar também ser uma açúcar de uma boa origem. Para a questão dos instrumentos, né, que você tem uma... Eu cheguei lá e conheci um produtor que ainda usava madeira, um senhor que estava muito bravo com a associação lá porque eles tinham exigido que mudasse tudo para bombona de plástico e ele já tinha largado a associação. Então, assim, essas questões também elas têm que estar no norte, na minha opinião, porque elas fazem parte também. São vários desafios, mas certamente... Não, com certeza. E tem muita gente que nesse tempo realmente mudou, inclusive estão com material inóx, entendeu? E, assim, fica um pouco difícil porque a gente perdeu um pouco esse período que eu fiquei fora, a gente já vinha trabalhando nesse sentido de aumentar, melhorar a produção, porém, sem atrapalhar esse modo artesanal de fazer e essa cultura, né. É difícil porque a coisa vai evoluindo, e tem coisa que você não consegue segurar. Mas a gente tem tomado muito cuidado com isso, sabe? Tem tomado bastante cuidado para não ferir mais do que já feriu. Suco natural, como tem o da Superbom, tinha antigamente da Sica, hoje a gente tem outras fábricas naturais, mesmo até do Jabuticaba. Eu não entendi a pergunta, se a gente tem sucos naturais, assim, acessíveis no supermercado. Eu acho que ele quer saber se existe suco de Jabuticaba para vender, eu entendi isso. Eu nunca vi isso. O suco de uva é muito usado nas igrejas, como sendo o sangue de Jesus, nas ceias, na Santa Ceia. e se a Jabuticaba dá o vinho, ela deve também dar o suco, igual o da uva, suco natural. Percebe? Ela dá, fica uma sugestão, para as procedimentos religiosas, eu gostei da sua ideia. O que a gente tem, assim, aqui nós não temos essa questão do suco, porque, por mais que tenha bastante jabuticabeiras aqui, elas não são, assim, suficientes para poder, por enquanto, fazer mais produtos. Inclusive, com esse trabalho de registro, né, do produto como bem material, esse reconhecimento, a gente tem trabalhado a questão da salvaguarda das jabuticabeiras, que é aumentar aí a quantidade de jabuticabeiras, né, a gente tem buscado um pouco isso. E é até interessante essa questão da jabuticaba, porque a gente vê que ela é nativa, né, da Mata Atlântica, com grande ocorrência aqui no Brasil, e a gente vê muito pouco estudo em cima de jabuticaba, né, eu até procuro alguém que tenha aí uma especialização nesse sentido para nos ajudar. E é importante ir no jabuticaba, né, porque no livro tem o vinho e tem a jabuticaba, porque o que a gente está perdendo são as milhares de variedades de jabuticaba, né, milhares e milhares. Então, a gente tinha várias jabuticabas de vários, né, contextos, assim, pedoclimáticos, e a gente também foi substituindo e perdendo essas variedades. Então, retomar também essa ideia das variedades de jabuticabas, né, e os usos, né, e os potenciais da jabuticaba, que é uma fruta incrível. Ô, Marcelo, a gente vai te convidar uma hora para você vir aqui conhecer nas hortas de Sete Lagoas, o pessoal, eles são, alguns deles são guardiões da biodiversidade, né, trabalham com algumas plantas que muitas vezes as pessoas nem percebem, né, é bem interessante, são trabalhadores urbanos, né, que eles têm cultivado, eu já vi esse inhame, cará de inhame, já vi várias plantas diferentes, às vezes eles chegam com uma coisa, eu não tenho nem ideia que é aquilo, né, eu acho bem interessante, agora, o ruim é que essas pessoas mais idosas, elas acabam deixando de plantar, e a geração mais nova que está vindo, ela pensa só em plantar o alface, o tomate, o pimentão, ela não tem essa ideia, né, de manter a biodiversidade, e é uma campanha que realmente a gente tem que fazer, né, e por outro lado também tem um consumidor que só quer alface americana, de vez em quando ele quer o manjericão para ele fazer um jantar, mas... Aqui nós tínhamos a menina, mas ela saiu, a Mariana, ela está ajudando a organizar a feira na universidade, e a dificuldade também é que os agricultores tragam as plantas para vender, por exemplo, a gente tem estimulado eles fazerem buquês, né, buquês de temperos, buquês de medicinais, eu recordo que eu estava andando na horta, tinha aquela capuchinha de várias cores, amarela, vermelha, abóbora, e eles não vendem nem capuchinha, eu falei, que isso, não, é só para enfeitar que a gente planta, você acredita, o próprio agricultor, eu falei, vende, ganha dinheiro com isso, pelo amor de Deus, né, entendeu, essa questão do trabalho do slow food é realmente muito importante o que vocês fazem, é uma riqueza, né, esse movimento, ele realmente, ele tem que ser propagado, né, para as pessoas valorizarem as coisas que estão ali próximas, né, que estão sendo esquecidas, eu dou parabéns mesmo para esse movimento, eu acho muito bonito, eu acompanho algumas coisas de vídeos que vocês, às vezes, disponibilizam na internet, no YouTube, acho uma riqueza, assim, fantástica, gosto demais. É, e acho que o ponto, assim, forte, né, do que eu queria também trazer aqui, é que existe uma coisa que são as práticas ecológicas, né, aquilo que a gente está fazendo aí no nosso dia a dia para poder, né, equilibrar minimamente a nossa, nosso estar no mundo, né, mas a gente só vai conseguir realmente transformar as coisas quando a gente se tornar um movimento mesmo sociopolítico, né, então, esse é o movimento da agroecologia e é o movimento da gastronomia, né, da visão que a gente tem da gastronomia, então, a gente precisa de unir esses esforços, né, e aí aproveito até para citar, caso alguém não conheça, a Rita Von Hunt, da Tempero Drag, que ela fala, né, toda hora ela está falando assim, não há saídas individuais para problemas sociais, né, então, é aquela coisa, né, tudo bem, você pode até não tomar banho, tomar banho rápido, né, mas, assim, se o agronegócio continua usando aquele monte de água e a indústria também, você pode até achar por uma questão ética, né, mas a gente precisa de saídas sociais, né, são problemas complexos, a gente precisa de juntar os esforços, né, para, e essa união é uma questão de sobrevivência, afinal, né, para o futuro do planeta, da comida, né, então, gastronomia e agroecologia estão muito mais próximos do que, até porque, né, era o começo da conversa, são áreas, campos de estudo, de prática, que não estão se encaixando, né, não se encaixam nas divisões tradicionais, porque elas são transdisciplinares, né, elas são interseccionais, né, elas são, elas fogem dessas divisões clássicas, das disciplinas, né, porque elas estão buscando soluções que são complexas, novos paradigmas, mais inclusivos, né, mais amplos, assim, então, é fundamental que a gente una os esforços, né, e consiga ver que o trabalho é de todos, assim, e, bom, acho que, não sei, talvez é por aí, né, que a gente finaliza, assim, eu queria trazer muito essa ideia, né, no fundo era isso que era o que estava no fundo, assim, a ideia de que a gente está falando quase que da mesma coisa, né, focando em aspectos diferentes, mas não estão falando de comida de verdade, de soberania, de qualidade de vida, né, de viver de uma forma um pouco mais sustentável, mais justa, mais equilibrada, né, a gente tem que realmente juntar os esforços e é uma coisa que já está acontecendo, né, o consumidor hoje que faz parte das redes de grupos de compra, né, dos próprios conselhos de segurança alimentar, né, na luta contra os agrotóxicos e por aí vai, né, são movimentos, e o próprio cozinheiro também que está, que precisa de ampliar o seu espectro, assim, o seu campo de atuação para buscar novidades e também porque essas soluções já não bastam mais, né, esse olhar da comida só como uma questão sensorial, uma questão nutricional, é uma questão econômica, ela já não basta para os desafios que a gente tem, a gente tem que trazer essa questão da importância cultural, da relação da gente com, entre a gente e a gente com o ambiente, né, do qual a gente faz parte, afinal. E aí, acho que, assim, o final dessa minha conversa, acho que seria falar, para a gente pensar numa ideia de atuar nos casos e situações críticas, né, não é, Cris? a gente está aí tentando fazer um esboço, assim, ou seja, tem lugares onde as coisas estão por um fio, assim, o desaparecimento de uma tradição, de uma cultura, né, de um alimento, de uma espécie, né, então, isso é um ponto onde a gente precisa de juntar forças, assim, porque a gente junto pode realmente fazer uma pressão, pode fazer uma rede de apoio, né, pressionar o poder público, lutar por políticas públicas, né, então, essa ideia de pensar essas situações críticas, né, como prioritárias, assim, mas também pensar as vocações, né, dos territórios, né, dos contextos geográficos, se a gente sair um pouco dessa caixa, desse quadrado, das fronteiras administrativas, né, privadas, a gente começar a pensar os territórios, os biomas, né, a gente parar com essa ideia de tentar resolver todos os problemas no próprio quadrado, então, eu tenho uma propriedade aqui cada vez menor, porque está mais difícil comprar uma grande propriedade, aí eu tenho que resolver tudo, eu tenho que ter uma área de preservação, eu quero ter capim, eu quero ter gado, eu quero ter agrofloresta, sendo que, na verdade, a gente devia estar olhando o território como um todo, né, onde que é o lugar de proteger a água, de plantar o barul, né, de plantar capim, né, então, não sei se cabe uma última colocação, se quiser falar alguma coisa, Esther, mas eu... não, é, agradecer, obrigada pela, pela troca, né, pelo trabalho, é, eu fico muito feliz, assim, quando eu vejo pessoas que se importam com essas coisas, porque, é, é cotidiano, né, às vezes passa despercebido, né, a gente comer e trocar receitas, eu acho a coisa mais bonita, eu vi vocês falando, eu fiquei sorrindo, eu falei, ah, tá, porque é muito isso, assim, né, acadêmica, né, de humanas, assim, não tem jeito, a gente viaja, né, mas, assim, eu vejo muito, essa questão da alimentação é você enxergar o que tá ali, né, o que que você tem, o que que você tem ao seu redor, o que que você pode fazer, eu acho que é muito nessa base, assim, até quando você falou de tecnologia, até fiquei viajando, assim, quando você falou da bicicleta, eu falei, é sobre isso, sabe, são coisas, às vezes, simples, que estão na nossa frente, assim, né, e que a gente pode aproveitar de mil formas, né, então, é isso, obrigada por, acho que falar de alimentação é sempre falar de abrir a cabeça, igual você falou, assim, ter esse estalo, né, para o olhar para o mesmo com um novo olhar, então, obrigada, gente, obrigada pelo convite, obrigada pela conversa, obrigada pela presença. Bom, vou deixar, então, a última, porque, né, a gente terminar com uma, uma, um chamado para ação, né, diz que é fundamental, né, então, é, uma, tem uma, uma, um texto do Moacir Darô, agrônomo, professor paraense, ele coloca várias questões para o futuro do pensamento da agroecologia, né, e eu usei algumas dessas referências, mas ele fala no final, assim, da importância de a gente fortalecer a comunicação e a socialização do conhecimento, né, em agroecologia, e aí eu acrescento a gastronomia, né, para que ela chegue para os outros atores, né, desse sistema alimentar, né, então, assim, um desafio da gente dialogar mesmo com a sociedade, divulgar e dar visibilidade para as ações, para as experiências, né, exitosas, para aquilo que a gente está fazendo, que está funcionando, né, para os sistemas, produções sustentáveis, as redes alternativas, que é fundamental, né, e aí eu chamo de novo a Rita Von Hunt, o Tempero Drag, quem não conhece tem que ver, tem um vídeo que chama Tempo e Atenção, e ela fala justamente, né, entre outras questões, nessa guerra do algoritmo, para a gente parar de trabalhar para o inimigo, né, então, quando a gente reproduz um conteúdo que a gente, às vezes, até abomina, né, e quer combater, mesmo que seja com a intenção de falar assim, olha o tanto que isso é terrível, se a gente não está controlando a plataforma, a gente só está dando mais visibilidade para essas coisas, então, o que a gente precisa de fazer é de propagar o bem mesmo, é de alimentar o mundo com o resultado dessas experiências positivas, né, com essas alternativas que a gente, com as quais a gente lida no nosso dia a dia, e aí, o meu chamado para ação é uma, a campanha que eu estou lançando aqui em tempo real, que é essa daqui, ó, eu não sou sócio do agro, que é, a gente, quem está aí investindo em letras de crédito, né, essas empresas descoladas de financiamento, né, que está aí investindo diretamente no agronegócio, assim como a gente que está comprando, né, o óleo de soja, a comida alimentada com óleo de soja, a manteiga que tem alimentação de soja, tudo, somos sócio do agro, é muito difícil, né, eu não consegui me livrar totalmente, o queijo artesanal é o meu problema, porque ele está sendo alimentado com a soja do agro, não é isso que vai fazer a diferença, eu parar de comer a soja, mas é uma questão ética, filosófica, política, eu não sou sócio do agro, então convido todos vocês a deixarem de ser sócio do agro também, paulatinamente, e à medida do possível. É isso, muito obrigado, foi um prazer mesmo essa conversa, que ela estimule bastante aí os debates. O Marcelo, que ótimo, nós adoramos, muito obrigada. Muito obrigado, Marcelo, mais uma vez, agradecer a sua boa vontade de estar aqui hoje com a gente, para poder expor todo esse assunto, que é extremamente político. Terminando, eu só dei uma frase, que tem num cartaz, lá na sala mesmo do Guaí, que ficou martelando na minha cabeça durante toda essa nossa conversa que a gente teve aqui hoje, que comer é um ato político. Então, com essa frase eu encerro, desejo uma boa noite para todos vocês.